Oi moçada do Youtube, hoje vim aqui cedo, logo cedo aqui na casa do Zoinho Zoinho tá tratando de um carneiro aqui que amanhã é aniversário de minha véia, domingo amanhã dia 16 de maio, domingo no caso, não sei se vai ser amanhã que eu não sei que dia esse vídeo vai entrar aí no canal mas nesse domingo dia 16 de maio é aniversário da minha patroa e aí Zoinho tá aqui tratando de um carneirinho pra não assar né Zoinho e aí tá aqui mais shampoo dando grau aqui no bicho, já tirou a roupa do bicho aqui vocês tão pensando que o vaqueiro aqui só é vaqueiro de andar montado, é que faz tudo rapaz, é pau pra toda obra fazer tudo né é verdade, ô Zoinho agora deixa eu te fazer uma pergunta a cabeça vai no fato Zoinho a cabeça vai no fato a cabeça aí pô, quando tirar o fato aí a cabeça vai no fato rapaz esse tipo de pergunta não se faz não o xuxu xuxu tá trabalhando e faz pergunta não pô eu tô perguntando aí do carneiro rapaz a coisa de cabeça vai no fato vai ali pegar um facão lá não, pra que o facão? não, eu só falei brincando não, é pra cortar o cabelo tá bom sim, tá bom, vai gostar vai, vai gostar você tem umas perguntas que infelizmente é pergunta, é pergunta velha bicho pergunta velha a cabeça vai no fato, a cabeça vai no fato, vai no fato da porra não meu uff não faz uma pergunta de sentido olha aí galera, olha pra quem não, pra quem nunca viu abrindo aqui o um carneirinho aqui porque assim, tem gente que fica dizendo ah, eu tenho nojo ah, eu não gosto de matar o bichinho mas todo mundo quando tá assadinho no prato come quando tá assadinho no prato todo mundo come então eu tô eu tô mostrando pra vocês aqui como é o processo de tratar o carneiro tirar o couro partir o bicho agora e aí depois a outra parte é o que comando lá que eu vou retalhar o bicho mas isso aí eu vou ver se der pra mostrar a vocês eu fazendo isso eu vou mostrar com certeza eu salgando o bicho aí cortando e salgando a galinhota e aí desse modelo que funciona aí tá vendo aí o povo fica uns nezolinhos com nojinho, com não sei o que e na hora que tá assadinho no prato com a cervejinha fria aí todo mundo quer todo mundo quer né gente tem que fazer a coisa tem que fazer de tudo não é assim pois é galera aqui o carneirinho aqui mesmo naturalzinho aqui da roça naturalzinho aqui e não tem negócio de comprado em outro canto não é nascido mesmo aqui na fazenda viu aqui é produto da fazenda viu gente Zói Oi é pro povo fazer como com esse vídeo aí esse vídeo aí é pra se inscrever e meter o dedo como que tá com a porra viu é pra dar like na coisa que nós quer ver a coisa é ou não é é a coisa aqui é pra crescer tem que botar o dedo aí gente pra crescer o canal do Zóio aí o meu não oxi canal do Youtube eu venho você de novo com as suas conversas feitas olha aí galera vai abrir segura aí o bicho não rodar e como é pra poder abrir o peito do bicho aí pra poder tirar o fato aqui a gente mostra tudo aqui não tem negócio de esconder nada não nosso canal é baseado na simplicidade do nosso dia a dia tudo natural né tudo real né não tem negócio de de maquiagem de nada não é o que acontece no dia a dia todo sertanejo acontece essas coisas aqui no dia a dia é um sertanejo da mão grossa eu nunca vi sertanejo pra não matar um bodinho de vez em quando mas trabalha uma coisa tem que ser limpa com certeza aqui é simples mas é bem tratadinho bem bem arrumado aqui na luta uma espetada boa não não o sushu é doido espetado de carne oh sim você quer espetado do carneiro lá ele que vai tu vai de um pouco comer espetado do carneiro já está fora rapaz aí não aí não lembrando galera dia 11 de junho nossa live a live dos namorados Wesley Igor Zoiinho Aboiador shampoo de gado vai ser uma vai ser uma live muito arrumada nesse dia eu vou liberar pra você tomar três Antástica shampoo três da boa da boa três Antástica que é dia de comemoração né comemoração eu já sabe tem que ter alguma coisa nesse que ele vai querer se vai nada vai perguntar se gato que é tosinha então galera nossa live dos namorados aí pelo nosso canal viu vai ser lá no meu sítio a gente vai dar uma ornamentada lá uma organizada pra gente fazer a live por lá e aí vai ter cantiga vai ter comédia vai ter aboio um monte de trem por lá vai sair só coisa boa agora eu quero que vocês empurram o dedo como que tá com a porra como diz Zoiinho que é pra essa live crescer essa live estourar aí tá vendo isso aqui isso aqui se a pessoa der uma tratada aqui e fizer uma fatadinha ninguém cachorro come com pimenta viu não sobra né não sobra o homem já tá dando quase fim no serviço aqui do da tratação do carneiro é o carneiro de dona Marli é aniversariante tu vai lá com o meu espetadinho do carneiro hoje eu tô fora vou nada vai espetado ligeiro viu gente o homem é ligeiro o homem é ligeiro pode cortar aí um saco um saco cortou o limpador agora é eu não vou querer não porque eu tô minha avó disse que eu tenho um problema se eu tratar fato eu adoeço minha finada avó que morreu é minha finada avó que morreu disse que não posso tratar fato não tá pronto Zoi tá pronto Zoi só Jesus é de lhe aumentar toda a vida amém né amém estamos juntos misturados mas se a coisa tá pronta tá aí agora eu vou levar pra casa chegar lá eu vou botar um sá né é um sá né foi esse foi esse foi esse mas tu trocou até a bainha né porque não era essa bainha não era não fiquei com medo mas não tem medo não não tem medo tu tá querendo tu tá querendo vir afirmar que tu não tem medo bicho eu eu tenho medo mas aquilo ali rapaz eu corri eu não sei nem por que que eu corri daquilo ali mas por que eu sei por que tu sabe não é tu quer dizer que foi o que medo coragem medo de que medo ou coragem então porque o fato olha tu os cara disse que na mesma hora que tu saiu na carreira ele disse que já viu tu passando no ponto novo da carreira que tu saiu quem passou foi o pai daqueles porra ah pois quem passou no ponto novo foi o pai daqueles porra quem passou no ponto novo não foi não Jampu disse que a carreira foi tão grande que ele saiu que na mesma hora já tava passando no ponto novo quando eu vim de lá pra cá atravessou outro negócio em minha frente eu bati mão no facão e eu já tava arruinado que facão? o facão tu tinha perdido o facão fui achar no outro dia no outro dia que eu fui achar aonde? achei lá no terreiro no lugar da fogueira enterrado o meu facão? tu correu com tanto medo com tanto orgulho que tu correu que tu pisou no facão e enterrou todo na terra e agora tu vim dizer que viu outro bicho e botou o facão mas rapaz deixa de mentiragem tá bom o certo é só tu não não é certo não tomara que qualquer hora apareça pra tu ver nunca tive medo de nada rapaz até hoje não né medo de que que eu vou ter? não já tive que eu vou ter hoje prontinho galera o carneirinho já tá no ponto coisinha limpa tá vendo aí da hora mesmo e aí agora é só preparar o bicho aí já vai ser agora comigo só pegar ele no sal pegar ele no sal e ajeitar a churrasqueira e ajeitar a churrasqueira lá no sítio tá apocando e amanhã nós vai shampoo vai eu vou guardar pra ele valeu galera ó mais um videozinho pra vocês aí mostrando aí o dia a dia aqui do zoinho da gente aqui viu shampoo e vamos 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 dando like aí vamos se inscrevendo que vai vir mais coisa boa por aí chama 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 vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.